E se a lua aparecer e a noite não chora É dia de rolê, é dia, é dia de rolê E se o encontro tá formado e o combo já vai descer É dia de rolê, é dia, é dia de rolê E se os carros tá sepados e os graves já vai tremer É dia de rolê, é dia, é dia de rolê E se a polícia não prender e a blitz não acontecer É dia de rolê, é dia, é dia de rolê Ô galera, olha isso aí, ó Tem mãos aí, gente Não é ver filmar quem hoje? Não é ver filmar quem? Não é ver filmar quem? Não é ver filmar quem? Olha aqui, olha aqui Bigode infinito Cabeleinho na renda Cabeleinho na renda Agora de linha, de linha Não é ver filmar quem hoje? Quem? Olha lá, ó O menino da filmagem Olha aí, ó, que firmeza Olha aí, Sérgio Bora filmar o carro dele Tomar a câmera dele Vai tomar a câmera dele hoje O que você tem a falar do seu carro? Olha aí, Sérgio Tem vasa, acordei? É, tem vasa, acordei? Agora o Sérgio já pegou pra filmar, gente Depois você filme eu fazer o Burnout aí, não O que você quiser que eu faça, você me fala Vai, então... Agora mesmo tem uma reação Deixa eu falar o que tem no carro dele, explicar É, gente, vai ser maldade Desmai no bigodinho Tá doido, hein? Tá agressivo isso aí, hein? Ah, agora o balanceiro Fala um pouco aí, pessoal Olha o assunto O que você fala sobre o seu carro? Apareceu um barco Quer baixar quando você vai, mas não quer gastar, ó Faz nada Vamos lá O que você tem a falar sobre o seu carro? É, meu carro tá montado nas BBS 017, pneu 1855 É, rosca Graças a Deus E no motor tá turbo Com 07 de pressão E é nóis, né, Sérgio? E gripado pra caralho o carro dele Uh, espião, mas tem saúde Vamos lá dar uma filmadinha no carro Ah, filma lá Como é que faz pra mudar essa câmera pra frente? Que isso aqui você vai cortar Vai O swing tá dentro Tem como mudar a câmera pra frente ou não? Não Vai se medo Pera aí, nós não sabe Nós não sabe mexer na câmera E a câmera tá frontal Mas pera aí, só um minutinho Só a câmera do Dayvon A câmera do Dayvon Mas pera aí, só um minutinho Olha o bigodinho Fiz hoje Look, dá um look Passa pra lá Passa pra lá Passa pra lá Passa pra lá A moto vai atrapalhar Cadê uma câmera? Vamos buscar a roda Vamos buscar a roda Opa! Opa! Aí, ó Expressão de rosca, ó Tem mais baixo? Fora um bruminho Tem mais baixo? Vai tá na meterninha da hora Tem aqui no posto Olha aqui Olha a burruga Que nós tá fazendo no posto hoje Olha que firmeza Lotado Cri, cri, cri Cri, cri Cri, cri Cri Ó, Thelson, gravou muito o meu carro Tô tirando ele Tô, cara O que? Bug? Não Você vai filmar o bug? Não, quem que falou assim Não, eu só vou pintar Eu já te falo já Que não sei o que Não, bug? Você vinha essa bug? Aí nós marca Rapaz, então pode baixar ele Aí, ó Vamos balendo então, galera Desafinho E essa rota de acesso que é só uma arma? Chama nós! Chama nós! Só atrás, só! Aí, ó, vai vendo! Nós vamos pedir um burnout aqui agora! Quer ver? Pera aí! Nós vamos entrar em contato aqui! Nós vamos pedir, nós vamos tentar! Entrar em contato! Entrar em contato! Entrar em contato! Olha aí! Vai ver, vai ver! Tá no posto aqui, ó, pra você ver a galera! Tô procurando o lugar! Você vai sair no office! Ali, ó! Você vai sair no office! Você vai sair no office! Pera aí! Pera aí! Pera que o bigodinho tem que começar? Mas sai? Câmbio ali na regra! Câmbio ali na regra! Câmbio ali na regra! Câmbio ali na regra! Não, tô bom! Não, não! Vai vendo o par lá do ministro! Não! Pera aí! Viu o diplomado! Levanta a fumacinha! Levanta a fumacinha! Cuidado com o bairro! Pelo amor de Deus! Cuidado pro TV! É o TV! É o TV! Deixa eu ler! Deixa eu ler! Você vai fazer, vai fazer! É mil! É mil! É mil! É mil voltando! É mil voltando! Vai ver, vai ver voltando! Esse cara aqui é firmeza demais! Vai vendo! Esse cara é mil! É legal na mala! Esse cara é mil! Ele leva a concorrência pra rebaixar! Aí agora tem o Plim Plim! Os recâmbios do Plim Plim! Com o Sergin falando do bigode! Vai vendo! Rapaz do céu! O Sian, cabeleireiro meu! Semana passada ele pegou e fez meu barbito! Ele fez meu bigodinho! Aí ele deu um thai aqui no meio! Segundo ele, disse que tava na moda! Eu falei, tudo bem! Tá na moda! Vou andar na moda, né? Mas aí beleza! Aí hoje eu peguei e falei, não! Vai o bigodinho fininho! Igual todo dia! Toda semana faz! E tá desse jeito, né? Estiloso! E o cabelinho? Cabelinho na régua! Tá na moda! Cabelinho na régua! Tchau! 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 Tchau!